E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou testar para vocês o Mavic Mini da Shopee. Se você não viu o vídeo de unboxing, vou deixar aí embaixo. Hoje vai ser só o review, vou testar aqui quanto tempo ele dura de bateria, só para vocês terem uma ideia. Ali atrás tem minha pequena dançarina. Aqui, deixa eu mostrar para vocês o que vem aqui no pacote rapidamente. Aqui temos o drone, o dronezinho. Ele é bem parecido mesmo com o dronezinho Mavic Mini. É verdade, quer dizer, às vezes não. Olha aí, aqui embaixo a camerazinha, só para vocês terem uma ideia. Aqui o controle, já falei para vocês aqui que no outro vídeo você pode botar um celular ou se der também um tablet. Aqui temos o aplicativo, o nome do aplicativo é o KY, só para vocês terem uma ideia. Aqui manual, aqui vem a fontezinha para você carregar a bateria. Aqui tem a bateria, quando você conecta na tomada, aqui acende uma luzinha vermelha, tá certo? Aí, quando está totalmente carregada, ela apaga. E aqui temos o protetor de hélice. Temos aqui também mais um 4 hélice reserva. No caso aqui, um para cada perninha aqui do drone. Na verdade, acho que são as mesmas hélice, porque não tem numeração e são os mesmos formatos. E aqui tem uma chavinha Philips para você retirar aqui em cima. Tem um parafusinho e você retira por aqui. Bom, pessoal, eu vou testar primeiro o aplicativo. Aqui é a bateria dele, ó. Aqui está dizendo que é uma bateria de 1800 mAh. E o tempo no site está dizendo que chega a 23 minutos. Eu creio que não chegue, tá? Mas para colocar, ó. Aqui nessa parte você coloca aqui, ó. Colocou aqui o botãozinho aqui em cima, você apertou, ligou, certo? Deixa eu regular aqui a câmera. Agora, vou conectar com o aplicativo, ó. O aplicativo é esse aqui, ó. KY FPV, tá vendo? Deixa eu conectar o Wi-Fi do meu smartphone com o Wi-Fi do drone. O controle está desligado, não liguei. Tá? Já apareceu aqui, ó. Está conectado já. Deixa eu voltar. Ok. Certinho. Agora, vou entrar aqui no aplicativo. Ó. Vou dar um playzinho aqui. Olha aí. Aqui a camerazinha dele. A câmera é horrível, né? Mas pelo preço, paguei cerca de 69 ou 79 reais, uma coisa assim. Olha lá, como é que é a câmera dele. Ele tem umas paradas bem legais. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Espera aí. Onde que eu vejo aqui para colocar? Ah, sim. Achei, ó. Olha que bacana isso aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês terem uma ideia. Cadê? Cadê? Eu acho que é aqui, ó. Bom, aqui em cima, se você falar, o drone levanta a volta. Tem algumas opções. Não sei se vocês... Deixa eu fechar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Está aparecendo aí, Flora? Está. Aqui, ó. Está vendo? Isso aqui está em inglês. O meu inglês não está muito afiado, não. Mas se você falar, ele já executa os movimentos. O aplicativo em si só presta beijo para você gravar ali, através da câmera, a imagem. Só que eu também não gostei da imagem. O drone é mais para você brincar usando o próprio controle dele, tá? Então vamos lá. Ó. Não repara o meu inglês. Está afiado. Fly. Fly. Vamos lá. Vai, garoto. Fly. Olha aí. Como eu falei para vocês, é praticamente impossível você controlar o drone pelo aplicativo. O aplicativo serve mesmo para vocês gravar aqui a imagem, só que a imagem não é muito boa. Eu vou subir ele, vou gastar a bateria dele toda, só para vocês terem uma ideia e também mostrar um trechinho da gravação dele. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Mas é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, que é muito importante também ativar o sininho de notificações. Porque sempre que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser os melhores a serem notificados. Forte abraço. Que Papai do Céu abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. Fui!